Bom dia, amores! Olha aqui o cafezinho que eu vou tomar. Pão caseiro que a minha cunhada fez ontem. Queria ter filmado, acabei esquecendo que eu tava conversando com ela, com o meu irmão. E acabei esquecendo, ela faz pão muito, muito bom. Pão caseiro, café. E eu passei manteiga. Não deu pra passar direito porque a manteiga tava um pouquinho dura. Mas, gente, cafezinho da manhã, em casa, 11 horas da manhã, repousando a cuca. Que hoje vai ser um dia de muito estudo, né? Eu tenho que estudar hoje anatomia e biologia. Tenho que sair pra resolver umas coisas na rua também. Fazer almoço e fazer umas coisinhas, né? Bom dia, bom dia. Boa tarde, gente. Tô saindo pra ir pra lavanderia, levar as camisas do marido pra fazer compra pro bar. E hoje à noite eu quero fazer uma candiquinha. Eu deixei a roupa batendo, mas eu quero fazer uma candiquinha. Hum, que delícia. E vou mostrar pra vocês. E é isso. Achei que eu ia ficar em casa hoje o dia inteiro. Me iludi. Me iludi. Quer ficar a tarde inteira? Me iludi. Gente, vocês sabem que eu gosto muito de comentar com vocês, de conversar com vocês, abrir essas pautas aqui nos meus vídeos pra conversar com vocês sobre fatos de conselho, sobre coisas que às vezes me incomodam. E hoje eu queria falar com vocês uma coisa. Eu vi que tem algumas pessoas que reclamam, que eu não dou atenção pra vocês, que eu não respondo alguns comentários, que eu demoro pra curtir o comentário. E eu demoro um pouquinho porque os comentários que eu curto é que eu leio. Eu não saio curtindo automaticamente. Eu não pago ninguém pra ler e comentar e curtir meus comentários. É, tem blogueiras mais famosas que você que dá muito mais moral pras pessoas. É sim, é verdade. Mas eu acredito também que essas blogueiras que dão mais moral... Número um, elas pagam pessoas pra responder e tal, porque elas não dariam conta. E número dois, elas vivem disso, né? O trabalho delas é esse. O YouTube na minha vida é uma coisa a mais. Eu não vivo do YouTube. Eu não faço só o YouTuber. Então, é uma coisa pra mim a mais. E quando eu demoro a responder, quando eu demoro a curtir, quando eu demoro até mesmo a liberar comentários, é com certeza que eu estou fazendo outra coisa. Porque o meu mundo não gira em torno do YouTube e das redes sociais. Então, é por isso que eu não consigo responder com tanta frequência como eu gostaria de responder pra vocês. A maioria que me segue entende que eu sou uma pessoa que, graças a Deus por isso, eu tenho uma vida bem empenhada por escolha minha e eu sou contente por isso. Aí teve duas meninas que falaram comigo, no lugar de ver série, podia muito bem responder as escritas. Mas eu queria que vocês entendessem que atrás do YouTube tem um ser humano que precisa desses momentos de off, que precisa de ter lazer na vida, né? Porque esses momentos que eu estou livre, eu preciso responder comentário, eu preciso curtir comentários. Quer dizer que eu não vou ter nunca dia livre, nunca hora livre, nunca poder ver as séries, poder ver as coisas que me relaxam. Não que ler comentários ou comentar comentários é um trabalho. Gente, mas é quase como se fosse, porque você fica ali, né? Você fica no computador. Não é uma coisa que você compartilha com seu marido, que você consegue desligar sua mente. Você tem que ficar ali, tem que ficar digitando, tem que ficar fazendo as coisas. Então, assim, eu gosto muito de receber comentários com vocês. Eu quero que vocês saibam que eu leio todos, mas é no meu tempo, é quando dá pra fazer. Porque tem outros objetivos na minha vida, além do YouTube. Gosto muito do que eu faço. Quem sabe um dia eu vou poder viver só do YouTube e vou poder ter mais tempo, né? Mas acho que eu não quero também. Mas, assim, eu tenho outra vida, eu estudo, eu trabalho, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho minhas coisas pra cuidar. Então, eu não tenho tempo de dar a atenção que eu gostaria de dar pra vocês. E nos momentos livres, eu também quero ser livre. Eu quero fazer o que eu gosto, fazer o que me relaxa, né? Senão, pra mim, a vida seria só trabalho, só estresse. Então, eu queria muito bem, mas continuo deixando os comentários de vocês, que eu amo muito ler, amo muito curtir. Quando eu tô ali, que eu tenho um tempinho, eu leio todos, eu curto. E é isso, me desculpem pela ausência, mas a maioria que me segue já entendeu isso, que a vida é muito corrida e não dá tempo pra eu não ficar respondendo todo mundo, não. Vim aqui no centro, pra mim na lavanderia e, é, renovar o plano do meu celular. Participe. Ah, tô indo também retirar a Pandora, gente, porque ele me ligou pra não tá pronta. Vou lá. Cheguei, gente. Vou liberar comentários agora do último vídeo. E eu não vou fazer mais a canjiquinha, porque meu soco tá fazendo pasta ao peixe. Saudade do macarrão dele. Então, a gente vai adiantar isso, eu faço amanhã a canjiquinha. Acabou ficando tarde, eu desci e resolvi minhas coisas, né? E agora eu vou liberar o comentário do último vídeo que eu lancei no canal. Tá fazendo no meu rosto um micro-agulhamento. Eu quero gravar um vídeo à parte, quero saber se vocês estão interessadas em saber, em aprender, em entender um pouquinho. Se vocês querem mesmo essas dicas de estética, quanto mais eu for aprendendo, mais eu vou mostrando pra vocês, né? E eu quero fazer no meu rosto. Eu vi que tem uma melhora muito grande no rosto das pessoas, né? Porque tem todo um trabalho, né? Que você estimula do seu corpo, das células, do seu rosto. E eu vi que tem uma melhora muito grande quando as pessoas fazem. Então eu quero fazer no meu rosto. E eu quero saber se vocês querem que eu mostre. Eu acabei de comprar o aparelho. O marido comprou pra mim o aparelho hoje. E eu queria fazer, eu queria saber se vocês gostam. Escreve aqui abaixo pra mim, que quando eu fizer eu mostro pra vocês. O sogro vai dar papinha, mas eu vou fazer uma mesinha, né? Pra gente. E depois eu vou desocupar a minha lava-louças e colocar as outras louças que estão ali pra lavar. E vou fazer uma mesinha pra gente agora, que a mesa fica pronta. Eu vou tomar um banho, separar já minha roupa pra me usar amanhã. E amanhã eu vou pra escola. Amanhã é um dia bem pesado. Amanhã eu vou pra escola. Vou sair da escola e vou ir pro bar amanhã. Então, vai ser um dia que vai começar. Às seis e meia da manhã vai acabar. Às nove horas da noite, mas tá bom. E é isso, gente. Eu vou preparar a mesa aqui agora. Tá pronta, gente. A mesinha simples, básica, bonitinha. Agora eu vou desviar aqui. Desviar essas aqui que já acabaram. E vou colocar essas aqui pra cá. E aí E aí E aí Gente, olha que delícia Ninguém bate a pasta do meu sogro Ele fez com calamari Mostra muito bom Gente Peguei a Pandora Gente, me preparei já pra ir pra escola Vou tomar um café agora E eu vi essa imagem linda ali da janela E resolvi mostrar pra vocês Olha como Deus é maravilhoso Impressionante como ainda é de graça, né? A gente vê isso Olha que maravilha, que espetáculo Bom dia, todo mundo Bom dia, bom dia A vida já começou Nossas casas lá embaixo Bom dia, mundo Gente, tô aqui arrumando meu café pra ir pra escola Eu tive um sonho horrível essa noite Misericórdia Sonhei que o avião tinha caído E o avião tava meu irmão Caiu no mar E eu comecei a chorar Comecei a gritar Aí depois, quando eu olhei pra trás Eu vi que Tinha pessoas que tinham saído Que tava começando a nadar Pra sair do avião Aí quando eu fui voltar Pra ver se meu irmão tinha conseguido Eu acordei Misericórdia Já entreguei meus dias Meu dia nas mãos de Deus Que Deus nos abençoe Toma conta aí do nosso dia E abençoe a nossa vida Bom dia Marido tá super gripado Gente, essa semana Eu fui puxada pela fé Porque essa semana me deu Não desânimo Me deu Um cansaço profundo De toda a escola Me cansou essa semana Então E tem ainda sábado Tem amanhã Tem sábado Então Essa semana eu fui puxada mesmo assim Pela fé Agora eu vou descer Vou descer Vou de carro Hoje de novo Porque quando eu voltar Acho que eu vou almoçar no meu irmão E depois eu vou pro bar E eu vou dar carona Pra duas Colegas minhas Da escola As bonitinhas Que atrasa sempre Sempre irritado Gente, eu tô aqui esperando as meninas E Acabou de passar a ambulância aqui Fui pro lado da autoestrada Deus abençoe Não tem acontecido nada Porque eu não gosto de ter esse sonho Que eu falei com vocês não Eu sou meio a bruxa nessas coisas Eu sonho Acontece Eu sonho esquisito Deus abençoe que não E gente Eu é Deixa eu abrir meu coração Pra vocês Essa semana Deixa o meu óculos Essa semana Eu dei uma certa desesperada Sabe? Eu dei uma crise de choro Porque Gente, eu coloquei baixo assim Porque o povo passa e fica olhando Eu dei uma certa desesperada Chorei muito Porque eu comecei Tinha que estudar pra prova de biologia E me deu um aperto assim Sabe? Porque tava difícil pra caramba Meu marido conversou muito comigo Eu não desisto não Porque assim Eu não desisto de jeito nenhum E quanto mais é difícil Mais prazeroso é, né? Vitória Aí me deu uma crise Meio que crise Eu pensei Nossa, será que eu não dei o passo Mal da perna? Que negócio difícil E tal Aí minha irmã do Brasil E meu marido também Meu irmão Conversou muito comigo Depois você acostuma com o ritmo E as coisas melhoram Mas escrevem aqui abaixo pra mim Se vocês já fizeram esse curso Acadêmico De estética Aqui na Itália Se vocês acharam difícil O que vocês acharam? Porque eu conversei com algumas meninas Que fizeram Mas não é essa escola que eu tô fazendo Elas me explicaram Mas não é isso Não te dá nem mesmo o direito De abrir depois pra você É uma coisa particular Não é uma coisa reconhecida pela região Por aquilo que eu entendi Por aquilo que elas me falaram E foi mais breve Foi tipo seis meses Eu quero saber Quem fez o curso acadêmico Tipo esse dois mais um Dois anos mais um Então vocês é Porque eu vou fazer dois anos Depois um ano de especialização E eu posso abrir o meu negócio Então eu quero que vocês falam pra mim Se é difícil esse mês No Brasil A faculdade de estética é difícil Escreve pra mim Por favor Porque eu preciso do apoio de vocês Gente ó Vou fazer a canjiquinha agora Cheguei do trabalho Super tarde Vou colocar a carne pra cozinhar Que aí eu tomo banho Coloquei bastante alho Porque esse alho vai ter que dar Pra temperar a carne E depois temperar os outros ingredientes Aqui ó Já tá minha canjiquinha lavada Eu lavo tá gente Tem gente que não lava Mas eu lavo E é pouca Porque isso aqui rende demais Então eu vou aqui Eu vou refogar minha carne Vou colocar a pressão E vou tomar banho E depois eu volto E termino de fazer É váptico Queria colocar cebola Mas eu não tenho Se eu pudesse Tinha trago Mas eu não tenho Tô colocando sal na carne Pra carne ficar temperada Depois da canjiquinha Outra história Pelo menos o sal Entra nas fibras da carne E ela fica mais gostosa Eu acho que refoga bastante Não é? Ó, gente, acabei de picar as verduras, eu vou colocar cenoura e abobrinha, porque eu achei que eu tinha batata aqui em casa, mas não tem. E aqui tá a candiquinha já lavadinha, ali tá um feijão também que vai entrar pro jogo, que tá na geladeira. E eu coloquei bastante água, porque essa água vai ter que cozinhar a candiquinha, o resto dos legumes, né? E eu vou colocar pressão agora, vou tampar e vou tomar banho. Depois que a carne estiver cozidinha, que ela estiver quase derretendo, aí eu coloco as outras coisas. Coloco primeiro os legumes e depois a candiquinha. Candiquinha na panela de pressão, gente, 5 minutos já tá ótimo. Então, quando eu abrir a pressão da carne, eu vou colocar primeiras verduras e depois, por último, a candiquinha e vou deixar 5 minutos. A cenoura tem o cozimento diferente da abobrinha, mas como eu tô com pressa, tô fazendo com pressa, eu tentei cortar a abobrinha maior do que a cenoura. Mas mesmo se a abobrinha derreter, não tem problema, tanto o nutriente fica, o gosto fica, né? Então é isso, gente. Então, aqui eu coloquei só sal a mais, que vocês viram, né? Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Eu ia colocar, gente, molho de tomate, mas eu vou deixar pra colocar no último, como se ela ficar muito branca, porque da última vez eu coloquei molho de tomate e o marido falou que prefere sem. Prefere com... sem molho de tomate. Então, vamos ver se ela ficar muito branca. Eu coloco só um pouquinho pra dar uma corzinha, mas eu vou tentar fazer sem. Quanto à abobrinha, eu não gosto de comer abobrinha no inverno, porque não é de estação, não é uma verdura de estação. A gente come muito no verão, porque no inverno não é de estação. Mas como eu comprei pra fazer uma receita lá no bar, que eles iam fazer, que eles me pediram pra comprar, sobrou. Então, pra não jogar fora, eu vou jogar hoje ela na canjiquinha. Gente, a carne cozinhou. Não tá derretendo ainda não, mas vai ficar mais com a verdura. Aí é tempo dela acabar de cozinhar. Então, eu vou colocar agora a verdura. Coloquei a verdura, vou colocar a pressão. Vou deixar mais uns 10 minutinhos na pressão. A gente cozinhou. E agora eu vou virar a canjica ali. Minha mãe falou assim, que não precisa colocar pressão, porque ela cozinha muito rápido. E que os 10 minutinhos ela já tá cozida. Eu vou virar o feijão, que tá aqui. Da minha casa, meu amor, a gente não joga nada fora. Tá, bebê? Gente, tá pronta. Olha que delícia. Com verdurinha, com feijãozinho, com carninha. Olha. Gente, olha que delícia. Viu como é fácil fazer canjiquinha? Essa é a canjiquinha que faz em Minas Gerais, né? Assim, cada um tem sua receita, mas ao menos é por essa estrada aí. Se você já gostou dessa receita, vai dando like, tá? Se você for fazer, dá like. Se inscreva no canal. Tá gostando do vlog? Se inscreva aqui no canal. Comenta aqui abaixo. E bom apetite. Bom dia, gente. Estamos aqui, ó. Com a Brunella, com a Milana. E com a Margueritina. Bom dia. Bom dia. Gente, hoje estamos tendo uma aula de... Boa noite, dia. Estamos tendo uma aula de visagismo hoje e maquiagem. Estamos todas assim, como viemos ao mundo, né? Todas sem maquiagem, todas elas sem maquiagem. Margueritina sem maquiagem. As meninas ali que estão todas... Todo mundo sem maquiagem. Porque depois vamos nos maquiar, né? Estamos ali com o nosso professor. Ele. Oi. E vamos nos maquiar depois pra ficar bonicinha. Bonicinha. E é isso, gente. Ó. Maquiaram? Ficou bonito, olha. Gostaram? Maraca. Gostaram? Não, tá escuro. Deixa eu ligar a luz aqui, porque eu não fiz nenhuma galume. Gente, deixa eu contar pra vocês um babado. Acabei de ir da escola. Vou tomar um banho agora. Vou colocar o pijama. São seis e meia. E passei no bar pra me deixar umas encomendas. E é sim. Essa é a maquiagem que a menina fez, né? Ela tá aprendendo. É a primeira vez que ela maquiou alguém. E vamos pra alguns poréns, né? Que eu postei lá no Instagram. Muita gente. Não, não gostei. Ah, não sei o que tem. Bom, gente. Não foi feita por uma profissional. É uma menina que tá estudando. Que tá aprendendo. É a primeira vez que ela maquiou alguém. Então, assim. Prima coisa é isso. Segunda coisa, gente. O gosto aqui na Itália é completamente diferente. Do gosto do Brasil. Vocês não vão ver a gente fazendo. Nem esse cara que ensina. Que ele trabalha na Fashion Week. Maquiando as modelos. Ele trabalha pra Lancome. Ele trabalha pra essas marcas famosas aí. Viaja. Vai no New York. O cara é fodão. Ele faz essa maquiagem aí do Brasil, não. A maquiagem é maquiagem corretiva. A maquiagem pra exaltar o seu rosto. E tampar as imperfeições. Ele não faz maquiagem. Essa maquiagem que a gente vê, não. Então, provavelmente, nessa parte aí. A gente não vai. Vocês não vão ver coisas que vocês gostam. Mas a parte do visagismo. Entender o seu rosto. Ver como tem que ser o formato da sobrancelha. O que que... A parte esporte dentro do seu rosto. O que que talvez é um pouquinho torto. Que você não percebeu. As cores que combinam com você. Isso é muito bacana. Só que a maquiagem, eu já antecipo pra vocês. Que não vai bater com o nosso gosto. Porque é diferente. O gosto deles aqui é muito diferente em relação à maquiagem. E a menina, até que ela não tá ruim, não. É a primeira maquiagem que ela fez na vida dela. Em alguém, ó. Eu gostei da sobrancelha que ela fez. Eu gostei do olho. Acho que não fixou muito. Porque aqui eles não... Não tem aquela ideia de ter aquele olho marcado. Aqui é uma coisa mais natural. Isso é minha barriga. É uma coisa mais natural. Então... Valeu a intenção. Gente, eu reparei que eles são bons na cura. Pra cuidar. Pra curar. Tipo assim... No cuidado. Mas a coisa de maquiagem... Não é que eles não são bons, gente. O gosto é diferente. O que pra nós é importante, pra eles não é. Entendeu? E eu vou fazer o meu micro agulhamento. Eles são bons, assim, pra... É... Conhecer a pele. Vitamina pra pele. Remédio pra pele. Tratamento pra pele. E tudo. Mas é pra depois poder se permitir de usar pouquíssima maquiagem. Então eles cuidam da coisa. Não tampam a coisa. Entenderam? Gente, o sogro deu pra gente risulto com alcachofra. Delícia. Jantinho de hoje. Bom dia, gente. Partiu estudar. Hoje eu tô meio de malmurro. Assim não. Ale! Típico. Cosa disso? Eu amo a grande chora. Vai se meter de tirar a gente. Aperta. Olha o seu chão. É pia. Via. Cattiva lei. Maturi. Cattiva. Poi tem uscita a... Esplodito mamma, mamma, mamma. Uma, mamma. Uma, mamma. Uma, mamma. Uma, mamma. É uma, mamma. Vou fazer esse bracinho. É uma, mamma. Margarita. Uma, vai. Allora, analisando a visão da tua modera. Secondo te... Che viso? A che tipo de viso? Un ovale? É um ovale allungado. com fronte alta, naso leggermente allungado e mento pouco pouco spongente. Então, devemos tentar alargar os ossos que são leggermente mais acionados e horizontalizar o viso. Bem, bem sim, porque, em um viso, que é um mento allungado, os ossos tendrão a ser um pouco mais acionados. Bem, bem sim. Bem-vindo ao curso base de BK, presso l'Academia Formativa de Armentagia, de Patrícia Moreale e Manuela Sartore. Sono fiero e orgoglioso de esta vida. Bravíssima! Grazie! Grazie a voi! Bom dia! Bom dia, domingo, gente! Gente, delícia, tô de folga hoje, não tenho que ir pra aula, não tenho nada. Hoje vamos pra uma feira de animais, mas eu vou mostrar pra vocês o meu dia. Chegadeira, pega a pipoca e vem comigo pra mais esse dia. Vem, vem, vem! Bom, gente, dizem que o mineiro verdadeiro nunca perde o trem. Eu quase todas as manhãs perco. Gente, temos coxinha. Sabemos aonde que o meu irmão fica enrolando. Olá, João. Empresa individual, empresa coletiva, empresa de capital, empresa de pessoa. Vamos lá comigo, vamos! Tchau, tchau!